Já leu algum livro desse aí, Miote? Vou ler aquele que eu ganhei hoje. Vamos ler. A Sony deu o livrinho pra gente. Exato. E de volta que vale a pena ou dá pena, aqui é o Miote. Aqui é o Brunão. Filme de hoje. Goosebumps, monstros e arrepios. É um filme infantil venil, né, Miote? Infantil, totalmente. Eu não diria tão infantil assim. Tem uma referência pra adulto, né, mas... Não, e assim, tem algumas coisas que... Dependendo da idade da criança, não dá pra trazer. Porque é um pouco assustador demais, realmente. A partir dos seis anos, dá pra trazer. Seis, sete anos, eu trouxe o meu filho, que tem sete, ele curtiu, achou massa. Toma uns sustinhos aqui e ali, mas faz parte da brincadeira. Agora, antes disso, criança menor, de quatro, cinco... Assustar muito. Vai assustar bastante. Os zumbis, tem uma hora ali dos zumbis. É, tá certo. Que pode assustar bastante. Mas, no geral, enfim, é o novo filme do Jack Black aí, ele é o principal da história. O garoto muda pra uma cidade com a mãe dele. Isso. A mãe é vice... Conseguiu o emprego de vice-diretora no colégio. E o garoto também vai estudar lá. E conhece os vizinhos. O cara é todo reservado. Isso. Não quer falar nada com ninguém. Tem a menina que é a filha dele. Uma hora, acontece por acidente dele... Isso tá no trailer. Tá no trailer. Abriu o livro e sai um monstro de lá. O abominável... O abominéve... O abominéve... O abominéve... Homem das Naves. Começa pelo abominável Homem das Naves e aí... E vai embora. As coisas vão acontecendo, vão aparecendo outros. Goosebumps é uma série de livros que existem no mundo real, escritos por um cara chamado R.L. Stein. Que é quem o Jack Black interpreta nesse filme. Isso, é isso mesmo. Então é como se fosse uma história real. Inclusive, Mioti, não sei se você sabe... Percebi, não. Percebi. O próprio R.L. Stein aparece no filme. Olha uma piadinha lá. Rola uma piadinha entre ele e o Jack Black. Isso. É uma série de livros muito famosos, nos Estados Unidos principalmente. Tá chegando no Brasil. Acho que já veio pro Brasil uma época anteriormente. Tinha uma série de TV, né? Tinha uma série de televisão, exatamente. E agora estão voltando aí à franquia. Tem um potencial pra fazer algum dinheiro. Sobre o CGI. Eu achei fraco. Muito fraco. Muito fraco. O Lobisomem, principalmente. Tá, muito fraco. O Lobisomem tava muito, muito infantil, assim, sei lá. Mas, enfim, é uma aventura. O 3D tá... O 3D também nada demais. Fraquinho, nada demais. Tenas de ação são divertidas. É, afinal, assim, meia hora só de ação. A última meia hora é só ação. Só ação. Olha... Pra criança. É pra criança. É pra criança. É infantil. Se você não tem criança, não tem, né, nenhuma pretensão de levar um sobrinho, uma coisa assim, no cinema, sinceramente, não vá. Não vá. Agora, pra criança, o meu filho gostou. Então, é isso. Pra criança, vale a pena. Criança, acho que até uns 12 anos também vai curtir. Até uns 11 anos. Acima disso, acho que não interessa, não. Essa é a faixa etária. É, é pra infantil mesmo. É isso. O filme estreia dia 22 de outubro. Vale a pena ou dá pena? Vale a pena pra criança. Pra criança, vale a pena. Pra adulto... Pra adulto, não. Tem filmes de terror melhores. Filmes de ação melhores. Então, tá bom. É isso. Valeu. Um abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho